Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Corpo de Bombeiros fiscaliza a venda de fogos de artifício. Em Belém, turma de educação especial para surdos contará com a participação das famílias dos alunos. Conheça a produção literária da Amazônia. E na entrevista de hoje vamos saber como será o processo seletivo da UEPA. Hoje é segunda-feira, 8 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. No mês de junho, a procura por fogos de artifício aumenta por causa das comemorações em festas típicas desse período. E para garantir a segurança de quem compra e de quem vende esses artefatos, os bombeiros intensificaram a vistoria em várias lojas da capital. Para atender a demanda, muitos comerciantes estocam uma quantidade acima do permitido de aterfatos pirotécnicos, o que é proibido pela lei estadual segundo o Corpo de Bombeiros. Durante a ação, os proprietários de estabelecimentos são notificados e orientados sobre o perigo de estocar os materiais, bem como de comercializar fogos com calibre interno maior do que 2 polegadas. No período da quadra junina, os bombeiros também atuam nos locais onde são realizadas as festas juninas, com vistorias para verificar saídas de emergência, iluminação e sinalização, além da condição de funcionamento dos extintores de incêndio. Depois de 73 dias de greve, os professores da rede estadual voltam às aulas. Mesmo com o fim da paralisação, a categoria ainda reivindica o pagamento retroativo do piso salarial e reformas nas escolas. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Marcos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará, o motivo do fim da greve foi única e exclusivamente para não prejudicar os alunos, que estavam sem aula desde o dia 25 de março. Ainda segundo o sindicato, mesmo com o retorno das aulas, a mobilização dos professores continua, já que não houve acordo entre o governo do Estado e a categoria. O ano letivo de 2015 irá durar até fevereiro de 2016 e os alunos terão aula no início de julho deste ano e aos sábados para repor o dia das greves. Tâmela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E os professores da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém, entraram em greve hoje. A categoria decidiu pela paralisação das atividades durante a assembleia realizada no dia 28 de maio. Eles reivindicam um reajuste de 27%, reestruturação da carreira e aumento de investimentos nas universidades federais. A categoria também cobra a conclusão das obras nos prédios da instituição. E ainda falando sobre educação, as inscrições para a edição do meio do ano do Sistema de Seleção Unificado, o Sisu, começam hoje e vão até a quarta-feira. A consulta aos cursos e instituições já está disponível no site do programa. A segunda edição de 2015 selecionará alunos para 55.571 vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. A lista disponível na página do Sistema aponta vagas em 234 cidades de 25 estados do país. O site é o sisu.mec.gov.br. Estão abertas as inscrições para o concurso público simplificado da Comissão de Aeroportos da região amazônica. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a seleção será para atender a demanda de cinco estados. E aqui no Pará, a divulgação para Belém e Monte Alegre. Há cargos para todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem entrar no site da Comara e preencher o formulário disponível no site e ser entregue junto com a documentação exigida na sede que fica localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 715, no bairro da Marambaia. O resultado final do concurso está previsto para sair no dia 30 de junho. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. A partir deste ano, a Universidade do Estado do Pará adere ao Enem como principal meio de ingresso à instituição. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a professora Leia Costa, coordenadora da Diretoria de Acesso e Avaliação da UEPA. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A UEPA era uma das poucas universidades aqui do Estado do Pará ainda não adotaram o Enem como exame para a seleção dos candidatos. A professora Leia Costa está aqui com a gente. Ela é diretora de Acesso e Avaliação da UEPA. Deixa eu entender o seguinte, professora. Há vários anos, a maioria das universidades, principalmente as federais, decidiram adotar o Enem como critério de entrada dos seus candidatos na universidade. Somente este ano, na verdade, final do ano passado, a UEPA decidiu adotar também. O que foi levado em consideração? Bom, a UEPA, enquanto uma universidade estadual, ela tinha o seu processo seletivo específico e ela tem tido sucesso nesse processo seletivo. Contudo, nós avaliamos, foi avaliado pela gestão superior, em conjunto com o conselho universitário, de que o candidato que concorre às vagas da UEPA, ele estava sendo submetido a diversos processos seletivos. A processos seletivos com referenciais teóricos e metodológicos diferenciados. Então, uma das opções da universidade foi adotar um processo mais simplificado, onde ele realiza uma única prova, que é a do exame nacional, e ele pode concorrer às vagas, tanto em instituições públicas federais, como na nossa instituição, que é a estadual. Então, deixa a gente entender. O candidato que não se inscreveu no Enem, que as inscrições, a gente sabe, terminaram agora dia 5 de junho, não poderá prestar vestibular para a UEPA, somente aqueles que se inscreveram dentro do Enem. É verdade. Mas precisamos entender que a Universidade do Estado do Pará, ela continuará, ainda por dois anos, a ter dois processos seletivos. O PRISE, que ela vem desenvolvendo tradicionalmente, que ele ainda tem duas etapas para serem cumpridas, dois programas, aliás, para serem cumpridos, e o PROCEL. O ENEM, ele, o exame nacional, ele vai ser utilizado como resultado, as suas notas vão ser utilizadas apenas para o PROCEL. O PRISE, portanto, ele continua ainda em atividade, ele continua sendo um programa válido para serem cumpridas as etapas dos subprogramas já iniciados. Voltando à sua pergunta, vale, portanto, dizer que o candidato que deseja concorrer ao PROCEL, a partir deste ano pela UEPA, ele tem que ter se inscrito e tem que realizar o Enem. São as notas do Enem que nós vamos utilizar no PROCEL para fazer a sua classificação às vagas da Universidade. Portanto, há 50% das nossas vagas. Então, deixa a gente entender. No final do ano, vai ter as inscrições normais para o processo seletivo da UEPA, o PROCEL. Apenas o candidato vai colocar o número de inscrição dele do Enem para que sejam, então, extraídas as notas dele para poder fazer esse mérito aí, para poder colocar, saber se ele vai ser aprovado ou não dentro do vestibular da UEPA. Exatamente. Já no início do segundo semestre, a Universidade do Estado deve lançar os seus editais, tanto para o PRIZE quanto para o PROCEL. No edital do PROCEL estarão definidas todas as regras para a classificação dos candidatos, desculpem, para a inscrição e classificação dos candidatos. No momento da inscrição, a UEPA vai, portanto, solicitar esse número de inscrição dele do Enem, que é o instrumento técnico que vai possibilitar que o INEP repasse as suas notas ao final do ano para que a UEPA possa fazer o processo de classificação. Agora, o que a gente entende também, professora, é que com essa medida, mais candidatos, quer dizer, alunos que estão em outros municípios do Estado, onde de repente o processo seletivo da UEPA não chegava, agora poderão também ter acesso? Acreditamos que sim. Além de simplificar para um candidato que está concorrendo às vagas da universidade, ele fazendo uma única prova, que é a prova do Enem, ele também, o candidato, ele vai poder ter oportunidades maiores, porque o nosso processo seletivo tradicional, ele só alcança 27 municípios em todo o Estado do Pará. O Enem, ele alcança mais de 80 municípios. Então, é uma estrutura muito mais ampla que propicia, portanto, que a universidade alcance lugares que até hoje ela não conseguiu alcançar no sentido da realização das provas. Agora, a senhora acredita que essa adoção do Enem também já foi muito cobrada pela própria comunidade que faz esse vestibular tradicional da UEPA? Acredito que sim, no sentido de que o candidato, ele não fique sujeito a diversos processos seletivos. Há também, vale esclarecer, há uma discussão quanto o Enem ter um critério nacional, ter uma abrangência nacional e, portanto, as vagas de uma universidade estadual serem disponibilizadas da candidato de outros Estados. É importante a gente esclarecer que a instituição, a UEPA, está discutindo no seu conselho universitário o uso de bonificações a esse candidato. Há um candidato que concluiu o ensino médio no Estado do Pará. Então, é um trabalho no sentido de que as vagas sejam disponibilizadas prioritariamente a um candidato que venha do próprio Estado. A discussão sobre oportunizar vagas para todo o território nacional, ela se dará com a adoção ao SISU, que até hoje a universidade ainda não fez essa discussão. Espera-se desenvolver a experiência com o Enem para se avançar, possivelmente. A instituição terá aí dois anos, pelo menos, para estar avaliando os resultados dessa adoção do Enem e pensar uma possibilidade de adotar o SISU e, aí sim, disponibilizar um percentual de vagas para o território nacional. Nós ainda não temos esse percentual da bonificação. O nosso editado, o nosso projeto executivo está em discussão agora em junho, para que no início do segundo semestre possamos dizer à comunidade quais serão as normas, as regras para a nossa seleção. Tá certo. Léa, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, todas as suas informações. E eu lembro que se você quiser mais detalhes sobre todo esse processo seletivo da Universidade do Estado do Pará, pode entrar direto no site da UEPA, www.uepa.br, a partir do segundo semestre, principalmente, vão estar disponíveis aí todos esses regulamentos, o edital desse vestibular 2015. Marcos, agora eu volto com você. Marcos, agora eu volto com você.